Mentiras ao meu respeito, isso foi um freio, tá gente? Então é o seguinte, acaba de sair, a juíza, a doutora Simônica Valieri, que deu ganho de causa para o Felipe Neto, semana passada e me multou em 64 mil reais, ela estava julgando mais três processos, para vocês entenderem, são no total quase 12 processos, movido pelo Felipe Neto, de um único questionamento que eu fiz, assédio processual, muito bem, essa história vocês conhecem, acaba de sair mais três sentenças, duas sentenças, o Felipe Neto perdeu e uma, ela me puniu de novo, me multou em 5 mil reais, por algo assim, é algo, eu nem sei, deve estar na sentença, daqui a pouco todo mundo está na, eu não sei dessa vez que eu chamei ele, mas foi algo menos grave do que merda, né? A primeira condenação foi porque eu disse que ele é um merda, a segunda condenação foi por algo menos assim, acho que eu não sei o que eu falei, se eu falei que era feioso, não sei, enfim, me multou em 5 mil reais e em duas ele perdeu, deixando bem claro que eu vou recorrer, porque é só a primeira instância, tá? Então antes que você seja assim, Antônia foi condenada antes que é a imprensa sensacionalista, né, e ávida por views, cliques e os caralha quatro, venha dizer que eu perdi mais alguma coisa pro Felipe. De quatro audiências, ele perdeu duas e eu perdi duas, e eu vou recorrer, né? Tchau, tchau.